Vanderlei, Samuel Venance da Rádio Tatiaia, uma escalação hoje diferente, testando algumas opções, como que você tem imaginado esta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo sem muito tempo para treinar, na recuperação e encaixando algumas peças e o Cruzeiro fazendo um bom jogo aqui contra o Guarani no Brinco de Ouro. Obrigado. Bom, abraço. Normalmente tivemos um jogo, um bom jogo durante 90 minutos. Tivemos diversas possibilidades de matar o jogo, mas a trave também estava lá e ajudou um pouquinho o adversário. Mas o importante é que a equipe veio de um jogo ruim no segundo tempo contra o CSA, e conseguiu se recuperar e fez 90 minutos com intensidade, com uma dinâmica de jogo diferente. E isso é que é importante, né? Então a gente, e também aproveitando as oportunidades para lançar alguns moleques, né? Foi o cara do Vitor Olek hoje que entrou no jogo, é um jogador que tem potencial, tem o que tem que ter hoje, velocidade com mudança de direção, não tem medo de jogo. E achei legal isso, e a gente vai agindo dessa forma, né? Trabalhando, encontrando as melhores soluções, né? E continuamos, né? Acho que tem que dar continuidade, tem que trabalhar e forte. E temos já jogo no domingo às 11 da manhã, temos que recuperar para o jogo de domingo. Boa noite, Vanderlei, Adrual do Leal, Rádio 98 FM. Vanderlei, eu queria que você falasse a respeito do esquema tático que você adotou hoje para o Cruzeiro, né? Iniciou a partida aí com dois volantes, depois fez algumas modificações, mas o time não perdeu o ritmo, ao contrário do segundo tempo do jogo contra o CSA. Do primeiro ao último minuto hoje, o Cruzeiro foi intenso. Queria que você falasse a respeito disso, o Cruzeiro que quase foi premiado aí no final, a bola batou na trave, acabou não entrando. Obrigado. Olha, o segundo tempo contra o CSA foram dois lances que no intervalo do jogo eu bem falei para os jogadores que seria a possibilidade de eles fazerem gol, porque a gente sabia que era uma jogada treinada e eu falei no intervalo do jogo, mas também é mérito do adversário, né? Que treina isso e conseguiu e nós não conseguimos evitar, mas era uma coisa que os jogadores sabiam que poderia acontecer. E depois, com a vantagem, nós realmente perdemos o time do jogo, né? E hoje não, hoje nós conseguimos estar bem no jogo e eles fizeram o jogo, nós nos abatemos, mesmo contra o vento, nós fomos para cima, tivemos possibilidade, incomodamos o adversário e poderíamos ter saído com a vitória, né? Eu acho que essa intensidade do jogo de hoje é que tem que jogar sempre. A intensidade do jogo quando jogamos contra o Operário no segundo tempo é matando, amassando o adversário, não tem medo de jogar, vai para cima do adversário. O Nonoca, como vem parado há muito tempo, cansou. O Giovanni talvez tenha feito a melhor partida comigo de distribuição de jogada, de achar os companheiros, jogar como meia, achando os companheiros melhor colocados. Então, isso tudo é um processo crescente, né? Uma pena que o tempo é um pouco contra nós, né? Mas vamos continuar trabalhando. Luxemburgo, Arthur Moraes. Mais uma vez, o resultado positivo não acontece para o Cruzeiro. Lamentável porque o time se aproxima ainda mais daquela zona que você costuma definir como da confusão. Mas ficou uma imagem positiva do garoto Vitor Leck, você dando moral para ele, titular diante do Guarani, você que tantos jovens lançou, revelou no futebol, o que dizer mais do potencial desse garoto de apenas 20 anos de idade. E dessa situação, claro, do Cruzeiro, que se aproxima ainda mais desse Z4? O Vitor Leck é um jogador que eu botei para jogar em função daquilo que ele vem. Vinha jogando no sub-20, né? E um garoto que tem potencial e a gente tem que botar para jogar. Eu não tenho nenhum receio de botar o moleque para jogar, não. A gente está olhando a categoria de base, estamos fazendo um trabalho integrado da Comissão Técnica do Profissional com a Comissão Técnica do Amador. Nós vamos lá fazer uma palestra, eles vêm para cá e assistem o nosso treinamento, trabalham junto com a gente, é um trabalho integrado, que faz bem ao clube, né? Então, é importante abrir espaço, porque o ativo do clube não está em marketing, né? Em bilheteria, até porque não tem bilheteria. O ativo do clube é forte, mas está sempre nas categorias de base. Então, você tem que privilegiar muito a categoria de base, fazer um trabalho muito bem feito na base, porque o ativo todo do clube praticamente está ali. O empate foi ruim, mas, assim, se você analisar o comportamento da equipe, você fica satisfeito, né? O futebol não é uma ciência exata, né? As pessoas acham que é uma ciência exata, né? E não é. Tem que ter um encaixe, tem que ser uma série de coisas que fazem parte de um trabalho, de um conhecimento, né? Do jogador, saber como é a reação do jogador, como não é a reação do jogador, para você poder tomar decisão. Então, agora que a gente está totalmente aí dentro do Cruzeiro, familiarizando com a categoria de baixo, com o time profissional, com os jogadores que você pode contar, que pode não contar, alguns jogadores, né? Nós perdemos essa... Não é justificativo, é só dar um alertazinho, né? No jogo passado, nós jogamos sem cinco jogadores, e cinco jogadores representam 50% de uma equipe titular. E é onde você está se adaptando a um elenco, né? Você pede cinco jogadores de uma vez só para o jogo, faz muita falta, né? E isso é complicado, mas hoje nós já conseguimos equilibrar, né? Jogamos um grande jogo contra o Baraní. E vamos continuar, temos que continuar trabalhando, continuar lutando. Luxemburgo, boa noite. Paulo Azeredo, TV Horizonte. Queria perguntar para você o seguinte, na última coletiva você chegou a falar, né? Até porque a matemática ainda permite isso, de que seria muito difícil, mas que o Cruzeiro iria lutar até o último minuto. Hoje, com mais um empate, ficou ainda mais difícil. Agora a conta é mesmo só matemática, e quase que de 100% de aproveitamento. Como é que você pensa daqui para frente esse planejamento? Para terminar primeiro o campeonato de forma digna, né? Ainda que, como eu disse, há a matemática ao lado para tentar o acesso, mas principalmente de planejar o próximo ano do Cruzeiro, que vai se tornar importantíssimo para que o clube possa voltar logo à Série A. É, ficou mais escassa, né? Mais complicado, né? Mas o Cruzeiro não acabou, não termina na temporada. Terminou o ano, acabou o Cruzeiro, né? E claro que, dentro do que nós estamos vendo, né? Eu já falei para vocês que a banda não barco de jeito nenhum, nós vamos estar juntos. E, obviamente, eu tenho a obrigação como profissional de ver o que está acontecendo, olhar nas categorias de base, jogadores que já podem pertencer à equipe profissional, e começar a dar uma analisada, no geral, das coisas. Mas é um trabalho muito interno, né? Nós temos a obrigação, esse grupo que está aí, terminar a temporada com dignidade e buscar os pontos, mais pontos possíveis que você possa conquistar. E é isso que eu vou cobrar deles, com certeza, absoluta. Vanderlei, Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Eu queria saber o que você pode dizer para o torcedor que ele ia ao estádio, no domingo, apoiar esse time. A gente sabe que a torcida está chateada depois do que aconteceu no domingo, a vitória também não veio hoje. Ela pode ir lá, que vai vir um time guerreiro, pelo menos? Um abraço. O torcedor tem que ir ao estádio, né? A gente convida ele, né? Para ir ao estádio, a situação nossa é difícil, né? 100% praticamente de aproveitamento. Eu queria falar hoje que o árbitro não teve interferência absoluta em nada, apitou um jogo normal, chamou responsabilidade para ele, quando chamou o VAR, o VAR, como sempre, demorou, 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 e os jogadores perdem o ritmo de jogo. Teve um lance daquele, que ele foi saber se era impedimento do Ramon, do Marcelo Moreno, com o Rômulo, né? Dois impedimentos, o do Rômulo e o do Marcelo Moreno. Demorou tanto, numa noite fria, um frio aqui batendo, aí você não culpa o juiz, você culpa o VAR. A demora é muito grande, você vê na Europa, você vê os outros lugares, né? A decisão é muito rápida, aqui demora 3, 4 minutos, 3, 4 minutos para poder tomar uma decisão. Eu achei que o árbitro esteve em cima dos lances, errou e acertou no jogo de futebol, mas ele esteve muito bem, é um jovem árbitro, né? Que tem potencial, obviamente ele também está aprendendo muitas coisas, né? Mas ele não teve interferência no jogo, isso é muito bom. Você sair de campo, né? Com o resultado, é onde não teve interferência nenhuma do árbitro. O árbitro atuou normal. E nós vamos continuar o nosso trabalho, e o torcedor chateado, não tenha dúvida que o torcedor do Cruzeiro está chateado, né? E nós temos que entender que, temos que jogar com dignidade até o final da temporada, e independente do que vai acontecer para a próxima temporada, eu como profissional tenho que procurar fazer uma análise das coisas que estão acontecendo, das coisas que vão acontecer até o final da temporada, e começar a projetar. Se eu continuar, óbvio, o projeto é comigo. Se eu não continuar, eu tenho que deixar a obrigação que eu tenho de deixar com o Cruzeiro, alguma coisa daquilo que eu percebi para o Cruzeiro, né? Não pode ser diferente, né? E eu só quero que as pessoas entendam que, em momento algum, eu vou sair do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não conseguiu acesso, não, muito pelo contrário, eu estou começando. Vamos ver o que vai acontecer pra frente. Obrigado.